A CIDADE NO BRASIL 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 5 anos 5 anos Inscreva-se Todos os homens vão chegar a partir de uma cidade Aqui E aí Eu estou com a criança 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 Want何 para ele Para ele quepre um Ele está com mais de amor Ele está com a pessoa Do que todos os homens Iam para o Senhor Então tem pessoas que dão você Bão e fai o amor Para o Senhor Amém Senhor, eu não agradeço o motivo. Senhor, o amor, meu amor. Meio, meu amor, meu amor. O que é? O lugar do Yousif? O lugar do Yousif? 29? O nome é? O nome é? O nome é o nome é você. O nome é você. Ele o nome é o nome é você. Ele está trazido de casa. jaa hea hee jibman المصنع não me adcante aoame ele é ele de me aquecer ah oh tablann aam 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 aquelecra asam aam 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 ele aam mire aam Quem tem com ele, ele não tem que achar. Tem coisas muito boas que você tem aqui e pessoas. E assim, há um homem que faz muito bom aqui. Tem pessoas que fazem muito bom em todo o país. Tem pessoas que fazem muito, que eu adoram. Claro. Deus te abençoe. Você quer dizer que você não é bom. Você não é bom. Você é um homem que faz muito bom. Masa Allah. Sim. Isso é o cara que vocês acham que estão fazendo o pessoal, certo? É o pessoal que a gente achou. Isso é o pessoal que você acha que você achou para o pessoal? Então, é o local ou para a casa. Tem gente que achou para o pessoal. Não, tem gente que achou. Ninguém ou não, é um pessoal que achou. Vou fazer uma casa, eu vou fazer uma casa. Sim. Eu vou fazer uma casa. Sim. Eu vou fazer uma casa. Sim. 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 Esse é um homem incrível, o nome é um homem em Alemânia e ele compra um tralco na cidade de Alemânia anos e anos e anos e anos e anos e anos, e o homem incrível, ele ainda não tem tralco em tralco o tralco é o tralco, ou o tralco é o tralco, e o tralco é o tralco é um tralco grande de tralco de tralco de tralco, como nós achamos eles todos os homens vão tomar tralco para que o tralco é o tralco e, claro, os homens vão ver como nós achamos, eles vão entrar no tralco para o tralco o tralco é 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 o tralco é zona dominante é uma infância eu sou. como é, como tiver a sua amigação esposa o tralco é o tralco eelinamento de tralco em líILY de tralco Me vai usar esse zero? Você vai usar todas as minhas duas horas? Dentro de qualquer um dia, você vai bater na hora? Ele vai bater no sobrio. Você vai bater no sobrio? Sim, tá no meio. Sim, é uma casa de macioca com a farola Blplin. Mas agora eu faço de um tempo de outro para eu dar para o arroz. Eu faço da sua casa de outro lado. Então, você vai bater no sobrio. Sim. Então, ele vai bater no meio. Vaz com em casa sem ficar. Não tem tanta á nhà em casa. Sim. Sim. Obrigado. Amém, que é o Aráclhão. Amém. Você é o Aráclhão. Você se transforma em um alímero. a Abáclhão o Aráclhão 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 Amém. Eu vou colocar um sábado para o que eu coloco para mim E o que ele vai virar e vai virar E o que ele vai virar E o que ele vai virar Você tem um pedido, é só um pedido Como nós vemos, nós e eu com vocês É esse tipo de coisa, 100%. Nós temos aqui, em Minia, de um pedaço de pedaço. Os pedaços de pedaço de pedaço. E chegam pelos caras do pedaço. O que eles ficaram com anos e anos. E é uma imã que está ameaça de cada agente. A minha mãe está inspirando a minha mãe. Voed-se de uma mãe de de uma mãe. E um pai também. O meu filho, do meu pai ao meu pai. Uma imã é uma imã que é um grande, Muito obrigado, muito obrigado Por favor, muito obrigado E também Tem pessoas que também Os homens que são Os homens de Deus E o apoio é muito grande Como vocês estão vendo Olhe o que é? O que é? O que é? Ele veio de uma cidade Ou seja, o que é? O que é o que é? o bairro esse est SAPO. Este acabamento vinha muito fruto a ele. Estou O que é isso? Há três anos no arroz do meu arroz? Você tem que fazer esse arroz? Você tem que fazer esse arroz? Isso! Você tem que fazer o arroz do meu arroz? Você tem que anos atrás? Três anos. Você tem que ter o arroz do meu arroz? O que é isso? Você vai tomar quantos louis a dia a dia? Sim. Sim. O que é isso? O que é isso? Mas no céu vai tomar muito tempo. Sim. O que é isso? Aqui temos uma nova regula E, por hoje, eu estou tecido. Sendo aqui. O meu querido, já eu estou olhando aqui. Muito obrigado. E nós vamos socirar só a liga, para estacionar o remédio da estacionamento. Para estacionamento de estacionamento. Para estacionamento, acreditando apenas de 10ệt's da estacionamento do descanamento. das horas da noite do dia até o dia 11 de dezembro e o fio ainda é o fio para a gente e os outros que colocam ou que estão fazendo ou que estão fazendo ou que estão fazendo ou que estão fazendo e que estão fazendo é a história do tal com ae? Alhamdulillah vocês estão teus? claro mas não é uma colidora de casa então você está teus aqui? você está teus aqui? o que você está teus? lhe é um homem é um homem eu estou fazendo isso aqui ele faz isso aqui todo dia eu estou fazendo isso aqui é uma coisa mais boa é uma coisa mais boa é uma coisa que eu estou fazendo O que é isso? Beale? Beale? Beale. Krota. Então eu vou vender para você! Ah, isso? Maricão? Ah, ah Ah É o que ele tem aqui comigo com esse bairro? Não acho que não fazia ser manteco Você já fazia seintonmente de p collateral e ativeia novamente Como você já fazia ser manteco como você deseja? Eu falei que o seu dinheiro já se teve que faria uma galinha 1,3 mil reais Mas simão também? 3 mil reais Como você envolveu seu dinheiro? Amém você já tem que virar essa manteco? Sim Ou seja, pode ser que a manteco você possa descansar para uma mulher me cavalei o que eu acho que o que eu fico eu lembrei eu lembrei eu sou difícil todas as 4 e 8 e 8 eu lembrei eu sei por que minha filha meu amigoi eu teisteria pra dar uma vida com vocês eu lembrei Obrigado por assistir.